Fala pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo pra poder tá falando sobre o aplicativo Terriplayer, tá? Eu sei que tem muita gente aí com dúvida, querendo saber se esse aplicativo é confiável, se ele realmente vale a pena ou não pra você tá utilizando aí na sua TV, tá? E por isso que eu peço que você fica até o final desse curto vídeo, porque eu tenho muita informação importante que vai tá te ajudando também te prevenindo pra você não tá caindo em um golpe, não tá perdendo o seu dinheiro, tá? Pra quem não sabe, é um aplicativo ali que ele promete tá te entregando canais, filmes e séries, só que na realidade não é tudo isso, eu utilizei o aplicativo ali por mais de 4 meses no primeiro mês eu não cheguei a ver tanto problema assim com o travamento, mas já reparei que não tinha tanta variedade assim, tá? E nos outros meses o aplicativo começou a travar bastante, mesmo eu estando em locais com internet de qualidade e principalmente ali nos dias de sábado, domingo e quarta-feira que o aplicativo tinha a travar bastante, tá? São dias ali que tem muita gente assistindo e principalmente ali por passar jogos de futebol e tudo então o aplicativo tinha a tendência a travar muito, tá? E também na questão ali de filmes, por exemplo, um filme que lançou no ano passado não tinha disponível no catálogo e isso vários filmes, tá? E questão de série também é a mesma coisa e eu não vi muita segurança de tá pagando ali diretamente pra vendedor no WhatsApp e vou tá falando um pouco sobre isso também e acabou que eu resolvi cancelar e o que eu tô utilizando hoje em dia, eu vou tá até deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Porque pra mim é um dos melhores até hoje que eu utilizei porque eu tenho acesso ali a 3 telas sem ter que ficar pagando valores a mais eu não tenho que ficar pagando mensalidade então ali pra mim já foi um ponto positivo pessoal, manda nota fiscal quando você adquire e tem um suporte de qualidade pra mim ali já foi um dos pontos positivos muito bom, tá? e na questão ali de variedade tem canal aberto, fechado, Premiere, SPN canal internacional então ali tem uma variedade muito grande você consegue tá gravando os canais pra poder tá assistindo depois então ali já foi um ponto muito positivo que eu gostei e na questão de filmes, tá? por exemplo, um filme que acabou de lançar semana passada no cinema uma semana depois eu já consigo ter acesso ao filme com a qualidade pelo menos em HD então ali pra mim já foi um ponto muito positivo que eu gostei bastante, tá? pô, eu tá conseguindo, tá assistindo ali um filme às vezes eu tô sem tempo eu não consigo ir no cinema eu quero economizar que foi um dos principais motivos de eu tá utilizando um aplicativo assim que eu pesquisei muito, tá? então ali eu consigo tá assistindo de uma forma bem tranquila e questão de série é muito rápido questão ali de 24 horas já tem disponível o episódio com a qualidade ali em HD também então eu gostei bastante, tá? o pessoal do suporte quando você não sabe tá fazendo a instalação do aplicativo seja na TV, no celular, no notebook, o que for eles mandam um vídeo te ensinando a fazer a instalação ali e eu gostei disso porque a maioria dos vendedores ali não dá um suporte de qualidade pras pessoas e eu gostei bastante tanto que eu pesquisei muito pra poder ter um serviço de qualidade que realmente entregasse tudo o que prometia e por um custo-benefício muito bom, tá? e principalmente porque hoje tem muita gente aí que acaba adquirindo um serviço de vendedor que cobra 15, 20 reais ali por mês e acaba que não consegue ter acesso a um conteúdo de qualidade e ainda corre risco de tá caindo em golpe foi o que aconteceu ali com o pessoal que entra em contato que a gente conversou e eu vi que muita gente ali tava caindo em golpe na questão de que pagava esses valores pro vendedor diretamente no Pix, tá? conversando ali no WhatsApp o vendedor não mandava acesso a aplicativo nenhum ficava com os dados da pessoa e o dinheiro, tá? e acabou que algumas pessoas ainda tiveram o vendedor acabava que ele criava cartão de crédito a pessoa pegava empréstimo, tá? e não foi uma nem duas pessoas que acabou caindo nesse tipo de golpe então eu fiquei bem ligado nessa questão aí e é um alerta muito importante pra você pra você tá pesquisando muito pra poder ver se realmente é um serviço de qualidade que entrega tudo o que promete, tá? o que eu tô utilizando hoje em dia eu vou tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e qualquer coisa pode tá comentando embaixo eu vou tá tendo o maior prazer em estar te respondendo, tá bom? valeu